E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, hoje eu estou aqui na minha conta secundária, tá galera? Com um dólar pouquinho E queria mostrar pra vocês umas novas novidades que tá tendo aqui no K-Drop Primeiramente o evento, né? Só que eu não vou falar muito sobre esse tipo de evento agora Mas vou falar em sim sobre o que ele está proporcionando, tá rapaziada? Brevemente eu vou fazer um vídeo completo abrindo caixas do evento, etc, tá? Mas só que no momento eu só tô aqui pra avisar pra vocês que o cupom promocional BNXS Google tá te dando 10% de bônus no depósito, tá galera? Você clica aqui em adicionar fundo, ó, bônus foi resgatado, tá? E você pode adicionar fundo aí e mano, suavão rapaziada, ganhar 10% de bônus, tá? No depósito Fora também que quando você adiciona fundo você ganha bônus do evento, né? E é sobre isso que eu queria falar pra vocês, ó, Free Event Pass, tá vendo aqui galera? Vocês vão ganhar skins de graça quando você for depositar no K-Drop, tá galera? Vamos ver se eu vou conseguir ganhar mais algo aqui, véi? Eu vou até abrir com vocês Gold, ó, ganhei Gold, ganhei mais cinquantinha de Gold Vamos ver se vai ter mais, opa, tem uma caixa aqui Vamos ver se não vai ganhar uma skin de graça, né rapaziada? Opa, ganhei uma skin, ó, Minimal Year, tá? CZ, pegar uns Golds aqui, a gente tá level 55 Beleza rapaziada, olha pra você ver que legal, véi Tem esse money aqui também, será que vai dar pra pegar? 1,50? Será que vem? 1,50 galera, totalmente de graça, véi Tem esse bônus aqui também de Gold, 200 e pouquinho Opa, tem uma skin aqui, tem caixa de skin também Vou pegar, véi uma skin top Ai, essa aqui deu ruim, mano, essa aqui não deu muito bom não Mas vamos ver se nós ganha mais alguma coisa Clamado, nós temos, opa Nossa, nós temos uma caixa de graça no nível 50, galera Tomara que venha uma skin legal, tomara que venha uma skin legal Toma, uma skin legal, toma Eu ganhei uma faca, eu ganhei uma faca WTF, mano Eu ganhei uma faca, rapaziada WTF Tô de cara, mano, meu Deus Eu ganhei uma faca de graça, viado Juro por Deus Olha aqui, véi Deixa eu ver se tá aqui Tá aqui, mano, dá pra retirar ainda, véi Meu Deus, mano Meu Deus, rapaziada WTF, mano Quem drop é foda demais, cara WTF, mano Que isso? Tô de cara, rapaziada Tô de cara Não tô acreditando, galera Vou retirar aqui, tá? Vou retirar que vocês vão ver que eu vou retirar Mas vamos continuar só vendo aqui Porque eu tô surpreso Eu ganhei logo uma faca, rapaziada Eu ganhei logo uma faca 5 dólares de graça, rapaziada Ainda ganha Meu Deus Ganhamos 7 dólares de graça Nossa, mano Vou abrir uma caixa do evento, tá, rapaziada Vamos lá Ganhei uma faquinha cabulosa Vamos lá Vamos abrir isso aqui Vamos ver de qual é que é que vai dar Mano, tô surpreso, rapaziada Ganhamos uma faca top Para, para, para Um Pblaze Beleza Um Pprimal sabe Dá quantos? 2 dólares Tudo bem, não tem problema Vamos tentar fazer um 5x no aprimoramento, rapaziada Tô de cara, véi Tô de cara, 5x Vamos ver se vai pagar Eu acho que não vai pagar, né Mas, tudo bem Não pagou, não tem problema Temos uma faquinha aqui, galera Eu não sei se eu consigo Eu vou trocar, mano Eu vou trocar, rapaziada Eu vou trocar Vou ver se eu consigo pegar uma faquinha Mais, é Mais ou menos No mesmo preço, tá ligado? Eu tô de cara, família Eu tô de cara, família Que eu ganhei uma faca de graça Do evento do K-Drop, véi Ganhei uma caixa de graça Do evento do K-Drop, mano Mano, eu acho que eu vou pegar Essa navaja aqui mesmo, rapaziada Eu nunca tive uma navaja Vou pegar ela, tá, galera Vou coletar aqui, ó Bem suave Aguardar proposta Mano, tô simplesmente chocado Com o que o K-Drop está proporcionando, galera Que evento fodástico, irmão Ó, o item tá Temporário Não tem um item nesse valor Eu não consigo colocar o preço maior, galera Eu quero colocar o preço maior, véi Ah, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar um pouquinho, tá ligado? E depois eu tento pegar ela, tá, galera? É isso que eu vou fazer, mano Depois eu faço isso, véi Entendeu? Mas, basicamente, de graça, galera Você tá doido, rapaziada? Nossa senhora, mano Obrigadão, véi Que drop tamo junto Valeu, Felipe Fui É isso aí, rapaziada Deu a mãozinha de graça, mano É isso aí, rapaziada? É isso aí, rapaziada? Tchau